Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi. Eu gostaria de falar sobre três assuntos que eu acredito que todos gostariam de ter. Fé, confiança e coragem. Gente, eu gosto de ir na etimologia da palavra para a gente entender algumas delas. Bom, fé é uma coisa que acho que todos sabem, que é quando você acredita plenamente em algo, mesmo sem ter provas para que aquilo existe. Isso é impossível. Ninguém pode pôr isso. Indy! Indy, você tem que ir. Vem, rapidamente! É uma coragem de fé. Você tem que acreditar, garoto. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Confiança vem de confiderem Que acaba voltando para a fé Que é você também acreditar plenamente em algo Que é você ter essa confiança de acreditar em algo plenamente E volta para a fé Elas se conversam Só que confiança é a minha palavra É o meu principal valor Porque uma das minhas empresas Ou vou chamar de um dos nomes que eu criei Que me acompanha há 19 anos É Confid Confid significa confiar em Esperanto Então em tudo que eu faço Eu gosto de colocar Eu gosto não, eu coloco a confiança E os meus projetos hoje Eu chamo de redes de confiança Então a Mentoria Ikigai é uma rede de confiança Mas vamos lá, voltando E coragem Coragem vem do latim Coraticum Que co é de coração E aticum é ação da palavra que vem antes Ou seja, ação do coração E aí eu não posso deixar de falar do meu amigo Alexandre Camilo Que é uma pessoa iluminada É o melhor contador de histórias que eu conheço E o curso de storytelling dele é maravilhoso E ele tem a coragem De ser o líder De um projeto chamado Ação do Coração Que é uma ONG lá em Santos Então olha só Coragem, fé e confiança É o que move qualquer negócio Qualquer projeto Seja pessoal ou seja profissional Então eu vou fazer algumas provocações aqui Eu gostaria muito de Espero que toque você em alguma das suas áreas Então primeiro a área pessoal Família Na família A gente sabe que o amor Ele é Ele é apresentado Ele A relação de amor Em cada família é diferente E muitas vezes Principalmente em famílias de origem Japonesa, asiática As emoções não são muito afloradas Não é como uma família italiana Então muitas vezes o amor É Ele é expressado de outra forma Muito pelo trabalho Pelo exemplo do dia a dia Mas não em palavras E muitas vezes a gente sente falta De carinho, de afeto, de abraço Então uma das Formas de você Praticar coragem Dentro de um ambiente de família Varia de família para família Mas vou usar o meu exemplo Abraço É uma coisa que É um ato de confiança Porque quando você abraça alguém Você gostaria de ser retribuído Mas Muitas vezes você não abraça Porque você tem ali uma falta de fé Que existe Que aquilo vai te trazer algum retorno Mas uma das sugestões É não usar muitas palavras Porque muitas vezes a gente fica querendo colocar palavras E uma explicação racional Mas não precisa Porque A gente tem uma memória corporal O inconsciente é muito mais forte Então quando você faz um ato De coragem Quando eu falo dentro da família De fazer algo diferente Em busca de retomada de relacionamento Isso é um ato de coragem Então isso dentro da família Mas no ambiente pessoal Márcio, eu tenho muito medo Tenho muita insegurança É fácil falar Assim para ter coragem Mas Poxa, o dia a dia A vida nos leva a ficar A gente nos leva a fazer o mesmo de sempre A zona de conforto Deixa eu contar uma história para vocês Quando eu fiz Primeira comunhão Quando eu era criança E depois Virei adolescente Fiquei jovem Eu tinha uma Uma profunda admiração E uma pontinha de inveja Por pessoas religiosas Aquelas fervorosas Que tinham uma fé em Deus Inabalável Porque eu falava Nossa, eu queria ter isso também E ao longo do tempo Hoje eu percebo Que essa fé no espiritual Não precisa ser exatamente O que uma religião Ou outra fala E hoje eu tenho uma fé Inabalável Que existe algo espiritual Muito maior do que nós E é por isso que eu tenho falado Muito a frase Que nós somos seres espirituais Vivendo uma experiência humana Então eu consegui isso Que durante décadas Eu via as outras pessoas tendo E eu não tinha E Então aos poucos A gente precisa ter Adquirido isso Mas vamos para o oposto As pessoas vivem muito com medo A gente tem muita raiva De muitas situações E um desenho muito incrível Para aprender sobre emoções É o divertidamente Onde você tem ali As emoções Raiva, medo, tristeza, alegria E o nojo também E nesse desenho Fica meio claro Que a tendência é pensar Poxa, eu quero sempre estar alegre Mas as emoções Todas elas são muito bem E a tristeza E a tristeza A raiva São apenas termômetros De um momento Que você precisa No caso da tristeza Você entrar um pouco dentro de você E criar uma dança Com as outras pessoas Em que elas te acolhem Assim como a alegria É um momento de celebração Mas ela não deve ser duradoura E a raiva É um momento que você percebe Opa, toda vez que eu fico com raiva Hoje eu falo Opa, tem alguma coisa aqui Que não está adequada Mas alguma coisa aqui dentro Não fora Porque o que está fora Não dispara nem raiva Nem medo Nem tristeza Nem alegria Tudo isso é disparado dentro de nós Então é para nós Que a gente deve olhar Então, gente A coragem Ela não é A ausência do medo A coragem É a gente agir Apesar do medo Márcio, de onde vem o medo? A gente precisa só lembrar Que existe o medo Que é importante Você precisa ter É uma emoção que te traz Algum aviso Mas grande parte Dos nossos medos Não tem Não existem Porque Segundo a neurociência Nós temos Três cérebros O neocórtex Que é o cérebro racional O cérebro límbico Que é o emocional E o cérebro reptiliano Que é o Dos instintos E desde a época Da pré-história Se você não tivesse O instinto De alguma coisa Se mexer Você correr Você poderia morrer Só que hoje em dia Não existe mais isso Mas a gente aplica Isso nas relações A gente aplica Isso no nosso dia a dia Então a gente Junta esse medo Com um excesso De racionalidade Em quase tudo A gente precisa entender Quase tudo Que aí você Deixa menos espaço Para você Para a intuição E para o seu espírito Porque é na intuição E no espírito Que vem A fé E a coragem Ele Quando você tem ali Você abre espaço Por exemplo Através da meditação Através de Ouvir pessoas Que falam sobre esses assuntos De desenvolvimento humano E você Abre esse espaço Você abre espaço Para sua intuição E seu espírito E são eles Que te trazem Uma coragem De você fazer as coisas Que as pessoas Muitas vezes Não entendem Mas você tem a fé E a coragem De fazer aquilo acontecer Um exemplo É o origami O origami Quando surgiu Na minha vida As pessoas falavam Nossa Para de fazer origami Mas eu tinha uma fé E eu tive a coragem De assumir esse talento E eu tinha confiança Que em algum momento Aquilo Investir no origami Traria retorno Como trouxe Retorno financeiro Retorno de relações Retorno de negócios Então Para finalizar esse vídeo Eu quero falar De uma pessoa Que eu não conheci pessoalmente Chamada Eduardo Shimahara Mas eu fiz uma homenagem A ele no meu blog Porque eu soube Do falecimento dele Ano passado E quando eu assisti o vídeo Hearts and Minds Do Eduardo Shimahara Eu fiquei muito emocionado Porque eu me vi Naquele vídeo Imagina que é No dia de manhã E o seu alarme Está ringing E você tem que acordar A pergunta para você Nesse momento É Você está no certo lugar Você está fazendo O que você ama Eu gosto de solos Eu estava em uma carreira que não era importante para mim. Era uma forma de me fazer dinheiro, e isso é isso. E uma árvore foi plantada em meu coração naquele dia. E isso acabou de me deixar essa carreira como engenheiro para chegar em algo completamente unknown. E eu quero fechar essa conversa. Para que você reflita algo, aquele chamado, aquele chamado da sua criança interior. Que durante anos você deixou ela ali escondida e muitas vezes você nem lembra mais. Mas que lá no fundo você sabe que tem alguma coisa, algum talento, alguma coisa que você amava fazer quando era criança e que ficou no passado. E que você pode resgatar agora. Se você tiver fé, coragem e confiança, é que isso vai te trazer um retorno e vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ou que seja apenas para o seu crescimento pessoal. E a frase que eu deixo é a que o Eduardo Shimahara tinha na parede do escritório dele. Vai e se der medo, vai com medo mesmo. Então pessoal, gratidão, fé, coragem e confiança. E esse vídeo foi inspirado pelas meditações da Juliana Lotumulo. A energia e da força da natureza. E a cada passo que você dá, você sente o chão a seus pés. E nesse momento, em um canto deste local, sentado, você encontra a sua criança. A sua criança que em alguns momentos se viu com muito medo. E neste paraíso, neste paraíso sagrado, fortalecido pela energia da natureza, você se imagina abaixar-se em direção aos olhos da sua criança. e a acolhê-la, abraçá-la, envolvê-la em seus braços. E você sente o coração da sua criança a pulsar agora junto com o seu coração. que são incríveis. Recomendo muito que vocês acompanhem também. E se inscrevam no meu canal e compartilhem esse vídeo. Gratidão. Ah, deixa eu mostrar o jardim da minha mãe. Valeu, pessoal. E se der medo, vai com medo mesmo. se você não fizer um movimento, nada vai mudar. Então, você vai viver em um estado constante de medo. E isso é uma vida muito triste. a vida. Dessa forma, essa mente dentro da sua mente e fazer uso disso. Mas eu acho que a mais que você segue sua intuição, a mais que sua intuição se torna mais forte e você está mais relaxado para seguir isso. Então a pergunta é muito simples. Essa é a hora que foi dado para você. Você tem 80 anos. Como você gostaria de viver essa vida? Legenda Adriana Zanotto